E aí pessoal, quando as especulações viram notícia e as notícias viram verdade, a gente precisa voltar aqui pra falar. Tem muito mais do que a gente imagina nessa questão envolvendo o Renato e o Atlético Mineiro. Nós vamos conversar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Sem antes, no link do primeiro comentário fixado aqui, você tem o passo a passo do trabalho home office pra se conseguir mais de 4 mil reais de renda extra com investimento de 67 reais, não é nada mirabolante. Vá no link e você vai entender. Gente, ontem à noite, final da noite, o Atlético Mineiro, através de uma nota oficial do próprio treinador, uma carta de Jorge Sampaoli informando a sua saída do Atlético Mineiro. Até aí, nada que pudesse tomar aí conta do nosso mercado. Mas isso toma. Por quê? Porque de fato, aquelas informações vindas de BH que indicavam a saída do Sampaoli lá pra França e de que Renato Portaluppi era o primeiro nome, ganharam ainda mais força. Eu fiz questão de entrar em contato com algumas pessoas de BH que eu tenho relação, do próprio Atlético Mineiro. E de fato, o nome, o número 1 do galo, vou repetir, o número 1 do Atlético para substituir Sampaoli, chama-se Renato Portaluppi. Isso não é papo, isso é informação. O primeiro treinador, o treinador que recebe dos dirigentes do Atlético, a maior atenção neste momento é Renato Portaluppi. Isso não quer dizer que o Renato tá contratado pelo Atlético, porque existe um Grêmio no caminho. E a vontade do Grêmio no caminho. Assim como há dois anos atrás, o Atlético, o Atlético, desculpa, o Flamengo tentou e o Renato acabou optando por ficar por aqui. Só que neste momento, existe de fato este negócio ou esta possibilidade. Aí vai se dizer, ah, mas o Renato disse que só fala depois da Copa do Brasil. Eu não vou entrar na discussão do Renato em si. Eu tô entrando no que que aconteceu em BH. Sampaoli, o Atlético esperou o Sampaoli, o Sampaoli definiu, saiu, acabou, acabou, acho até que o Atlético queria que o Sampaoli saísse. Mas isso é um acho, e não tô entrando no acho hoje. A gente tem um fato, um fato. O treinador preferencial para substituir Sampaoli é o técnico do Grêmio, que decide a Copa do Brasil nos dias 28 e 7 de março. E antes disso, obviamente, o Grêmio não vai falar sobre esse assunto. O Renato não vai falar sobre esse assunto. E penso eu, o Atlético não vai falar sobre esse assunto. O que a gente pode garantir neste momento? O que a gente pode garantir é que o Atlético vai procurar o Renato para saber do interesse do Renato na possibilidade de ir para lá. E aí está criado um impasse internamente aqui. Por quê? Porque o Grêmio já revelou que deseja o Renato. Esse é o desejo do presidente Romildo e dos dirigentes do Grêmio. E a relação que a gente tem com isso é uma vontade do Renato a partir de agora. Claro que nós estamos falando também de uma relação financeira importante. Nós estamos falando de negócios vultuosos, acima de um milhão de reais, que mexem com estruturas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Só que, quando tu tem essa situação, tu precisa discutir ela de forma importante. Discutir ela. O que existe hoje? É uma discussão financeira entre Grêmio, Renato e Atlético? É uma vontade do Renato? É uma base financeira que o Grêmio vai determinar para o Atlético, para a permanência do Renato aqui depois da Copa do Brasil? O que está pegando? Na conversa com o Grêmio, que eu tive com alguns dirigentes, olha, esse assunto é proibido até a Copa do Brasil. Eu estou com medo que o Grêmio comprometa a próxima temporada. Esse é o meu medo. O meu medo é que o Grêmio, em razão até da relação afetiva com o Renato, comprometa a próxima temporada. Chega no dia 8, o Renato anuncia que vai negociar com o Atlético, o Grêmio se despede do Renato e sai correndo atrás de um treinador e compromete todo o trabalho. Esse é o meu medo. Só que esse medo, infelizmente, nós estamos vivendo uma época completamente diferente. Completamente diferente. A informação que eu tenho, por exemplo, do trabalho hoje, o Renato se fechou dentro da Copa do Brasil, quer muito ganhar a Copa do Brasil, porque sabe que é importantíssimo para o planejamento do Grêmio ganhar a Copa do Brasil. O Renato, por exemplo, dificilmente vai ir à Bragança Paulista porque o Grêmio entrou em regime de concentração para a final e acho que fez bem. Acho que fez bem, acho que tem que fazer isso mesmo. Não adianta. O Grêmio fez um campeonato brasileiro, como disse o presidente, constrangedor. Precisa dar resposta na Copa do Brasil e aí todas as forças se voltam para isso. Se voltam para isso. Só que, só que, essa notícia, essa notícia, ela mexe e mexe muito com a estrutura do Grêmio nesse momento. Muito com a estrutura do Grêmio. Tem gente que diz, graças a Deus, o Renato vai embora. Tem gente que diz, ah, pô, o Renato é o nosso mito, o nosso ídolo. Eu não vou entrar na discussão. Eu estou preocupado com o plano que o Grêmio tem para a próxima temporada e até que ponto eu não tenho nenhuma dúvida de que o Renato pode até estar contratado pelo Atlético. Eu não vou nem entrar nisso. Eu tenho certeza que a dedicação à final da Copa do Brasil, ela não vai ser comprometida por esse tipo de informação. Nem um pouco preocupado. Nem um pouco preocupado. São experientes, são inteligentes, são vinculados. Não tem nenhum tipo de preocupação com isso. Isso aí, vai ter gente que vai, ah, mas isso tá... Não, esqueçam disso. O que nós temos que nos preocupar, e aí eu acho que é uma preocupação pertinente, diz respeito à temporada 2021. Essa, eu concordo com vocês, porque, de fato, isso mexe com a nossa estrutura. Só que a relação para a Copa do Brasil, eu não vejo nem um pouco comprometida. Mais do que isso, até, posso ver ainda mais motivação para esse enfrentamento, para depois aí a gente ter essas discussões. Nós já tivemos isso historicamente em muitos episódios, tá? Não é a primeira vez que se tem esse tipo de especulação envolvendo não só treinador, mas também jogadores. E o Grêmio muitas vezes saiu bem, outras vezes não saiu tão bem. Isso é da vida, é do processo. Não tô muito preocupado com isso. Mas, a notícia é essa, e eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Cresce, e cresce muito a possibilidade de Renato ir para o Atlético Mineiro. Muito. E em cima dessa situação é que a gente tem que conversar. Eu acho que o Grêmio precisa pensar na próxima temporada, e nesta semana, como diz Paulo Luz, o Grêmio vai encaminhar a conversa com o Renato. Acho que o Grêmio podia se manifestar quanto a isso. Não digo se manifestar oficialmente, mas entender o próximo passo. A final da Copa do Brasil não tá comprometida por essa notícia, mas a próxima temporada pode estar. E o Grêmio tem que estar muito atento com relação a isso, porque a gente sabe da obrigação e da necessidade que tem de fazer um bom planejamento, pra não perder o ritmo de ser protagonista em todas as competições. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. E aí E aí E aí